Tem uma vaca leiteira Comprei um chocalho pra ela Ficou tão bonitinho nela Ela passeia pela pradeira Matando um mocho que te brinca a teia Que felizes nós seremos Quando voltes pro meu lado Com teus beijos, os teus beijos Vida minha, que ilusão Sim Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca É bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tão chamosa Colom, colom Colom, colom Colom, colom 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 Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e defenada Penta em pão de galinha A vizinha defenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota três, e bota cem, e bota mil A galinha magricela A galinha magricela e defenada A galinha magricela e defenada A galinha magricela da vizinha A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de botar A galinha magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela A galinha magricela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota três, e bota cem, e bota mil A galinha magricela Bota ovos e bota banca De mais bela do Brasil VHANFU Durante a aventureira Descentiu viajar Preparou sua equinagem E na volta, for saber O cachorro peludinho Apareceu sozinho Esse é o meu transporte Disse a pulgar e pulou E a série giga O jojão na orelha do cachorro O Lanoço, a boca da viajeira Quem sabe até onde chegou E assim, sim, sim, viajou Jojou na orelha do cachorro O Lanoço, a boca da viajeira Quem sabe até onde chegou Uma fuga aventureira Decidiu viajar Preparou sua equipe Chegou na porta Postera O Lanoço, o Pelotinho Apareceu sozinho Esse é o meu transporte Disse a pulga e pulou E assim, sim, sim, viajou Jojou na orelha do cachorro O Lanoço, a boca da viajeira Quem sabe até onde chegou E assim, sim, sim, viajou Jojou na orelha do cachorro O Lanoço, a boca da viajeira Quem sabe até onde chegou Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram Que me queiram saiam pra dançar Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram Saiam pra dançar Boa noite, queridos coelhos Aqui vai meu beijo Ao vê-los chegar pra dançar Cada um com a sua cenoura Junto aos olhinhos Tentando abraçar Demos uma volta e mais uma voltinha Todos os coelhos com suas companheiras Todos os coelhos que me queiram Saiam pra dançar Tentando abraçar 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 Croque, croque, croque O sapo pula, pula, entrou lá na minha casa Da porta da cozinha, foi atrás da criançada O pô soltou um grito, pois estava bem gritada O sapo deu um salto bem em cima da almofada Pula, 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 faz pirula O sapinho lá de casa, pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa, pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho veio um pixo no olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar O sapo pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou o corpo na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia na janela O sapo pula, 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 uma peruca dela Pula, 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 faz pirula O sapinho lá de casa, pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapinho lá de casa, pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho meio pisco o olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Olha só que confusão Meu cachorrinho foi embora A vovó tá grisando Mas eu gosto do sapinho Tá me piscando Como é lindo O sapo pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto Tococorro na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia na janela O sapo pula, 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 uma peruca bela Pula, 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 faz virulé O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, 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 faz virulé Na vila de casa Pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapinho meio pisco o olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapinho meio pisco o olho sem parar Croque, 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 croque Se vai ter confusão, vai me arrumar Croque, 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 croque Mas quem sabe não tem um bicho morto sem parar Croque, 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 croque Todos os passarinhos vão dançar Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, que tem canto pra cantar Alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, sacudir E o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer No soninho dançará Passarinho passará Alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, sacudir E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Tchum 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 Passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tchum 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 Seu bichinho quer abrir as asinhas, sacudir E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar, pensadinho só pra ver Vamos voar Todos os passarinhos celebrando Vamos voar Vamos voar Devamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu irmão É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu irmão É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu irmão É dia de festa Dança sem parar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Toda barata, já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Toda barata, toda barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Você gosta de dançar comigo? Legal, hein? Muito bom! Vamos, vamos dançar! A dona barata, com um calção engraçadinho Toda cheia de botões, enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado, dizia nos ratinhos Mas ela não ligava, nem propunhando os passarinhos Dona barata, dona barata, já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas, a sua cheia traz Dona barata, dona barata, já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas, a sua cheia traz Dona barata, dona barata, já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tuas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tuas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tuas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Tchau, tchau. A professora hoje ensinou Que a senhora trabalha sem parar E nos dá o leite, e o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Tchau, tchau. E nos dá o leite, e o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar Dona vaca, dona vaca Quando no campo eu a vejo passear Com seus filhinhos eu jogo um beijo Dá pra ver que você é uma boa mamãe E nos dá o leite, e o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite, e o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Também o queijo tão saudável e o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar E a senhora sabe o queijo tão saudável e o doce de leite